Tassiba, São Paulo, Brasil. Logo aí na frente, pessoal, é o recinto de exposição José Cardoso de Pádua. E aqui o estádio municipal Azarias Osório dos Reis. Muitas provas de laço, muitos rodeios ali, shows. Agora nós vamos lá na Praça Central, onde tem a Catedral. Bora lá. Olha que bacana, pessoal. Eles colocaram aqui na frente do recinto esse boi pulando. Acabei de fazer uns vídeos ali, porque você sabe, eu sou cowboy, né? Não ia perder essa chance. Vou deixar na descrição aí sobre a cidade, quando foi fundada, população. Curte o vídeo, pessoal. Se inscreve no canal, dá uma força. Estamos sempre mostrando cidades. Dá uma força para a gente aí. Lembrando que meus vídeos não tem corte. O que filmou, o que falou, vai sair. Ok? Nada de ficar editando nada, não. É o que é. Olha lá, ó. Vamos lá na Catedral. Comenta aí se você já morou aqui em Tassiba, se você já veio passear por aqui. Opa, tá bom? Olha o pessoal jogando bola ali, no campinho. Um lugarzinho gostoso, cheio de árvore. Aqui, pelo jeito, passa um riozinho aqui embaixo. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho, o cachorrinho atravessando a rua. Alô, bichinho. Uma área verde, muito linda, ó. Uma quadra aqui, pessoal, com iluminação. O prefeito tá cuidando da cidade, hein? Parabéns. Campo Sintético Vila Nazaré. Esse carro aí tava lá na frente de casa, outro dia. Pensei que era do correio. Né? Parece, mas ainda não é. Olha, quase atropelou o coitado do cachorrinho. Ô, doido, sai da frente, senão o cara do correio vai atropelar você. Vamos lá. Cozinha Municipal Olha que linda E aqui é o Amfiteatro Municipal Agora eu vou virar aqui a direita para nós Vamos lá na igreja Vamos ver que paróquia que é Avenida Moisés Calisto É a avenida de entrada Aqui de Itaciba Vamos filmar essa igreja Vamos filmar essa igreja Para a prática Aqui vai Vamos filmar essa igreja Bora lá Vamos filmar essa igreja Nossa, olha o chão que bonito Caramba, que lindo hein pessoal Uau Essa vai ser a foto de capa Maravilhosa Lindo paisagismo A planta que a minha mãe gosta Né dona Elza Dona Elza hoje não veio Hoje quem veio foi o Júnior Vamos trabalhar aqui Aproveitar já Fazemos as filmagens Olha o chão Que coisa linda Muito top Apenas não está aqui bem cuidadinha Dessas plantinhas Vamos por aqui Cheia de bancos Aquelinho dos pássaros Barulho pessoal Show né Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição E eu fiquei impressionado pessoal Com essa Com esse piso Maravilhoso Aqui tem uma fonte Vamos lá ver Está vazia Está desativada Uma ajuda de ação né Muito linda a praça Mas dá para cuidar um pouquinho mais Vamos lá ver Vamos lá ver Tudo bem Lá está o Júnior Sentadinho lá Bora ver se ela está aberta Tomara que esteja, né? Nossa, está aberta, pessoal Entre, porta aberta Então, bora lá Sitando por, né? Tchau 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 Que lindos vitral Tchau 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 Tchau